O Cervo Almiscarado do Himalaia O Almiscar é um bálsamo muito valioso, de perfume agradável, que se encontra no umbigo do Cervo Almiscarado, um habitante das alturas do Himalaia, na Índia. Quando o Cervo chega a uma certa idade, o maravilhoso odor da substância começa a exalar de seu umbigo. O animal fica excitado com o cheiro e começa a procurá-lo, farejando debaixo das árvores e tentando descobrir durante semanas a fonte da fragrância. Por fim, irritado e cada vez mais inquieto por não achar de onde vem o perfume, salta dos penhascos para o vale, na tentativa desesperada de encontrar sua origem e morre. É então que os caçadores o localizam e extraem a bolsa de Almiscar. Um divino bardo certa vez cantou Ó Cervo insensato, procurais o perfume em toda parte, menos em teu próprio corpo. Por isso, não o encontras. Se houvesse aproximado tuas narinas de teu umbigo, encontrarias o aroma delicioso e evitarias saltar nos rochedos para a morte. Você não acha que muita gente se comporta como servo ao miscarado? Quando essas pessoas crescem, procuram a felicidade eternamente perfumada fora de si mesmas. Na diversão, na tentação, no amor humano e no caminho escorregadio da riqueza. Por fim, saltam do penhasco das grandes esperanças para os precipícios da desilusão. Quando não encontram a felicidade autêntica oculta nos recessos da própria alma. Se você voltar sua mente para o interior, para a meditação profunda, diária, encontrará a fonte da verdadeira e duradoura felicidade que habita o silêncio das profundezas de sua alma. Não seja como servo ao miscarado, que perece procurando a felicidade onde ela não está. Mas buscando-a, deliberadamente acorda e tenta achá-la na caverna da contemplação profunda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL